Bom, hoje pessoal daqui que eu falo o Afonso e pessoal hoje estamos aqui para mais um vídeo e é pessoal antes de começarmos o vídeo já vem com vocês hoje eu like, eu escrevo o canal, apete o sino para receber todas as notificações e também para não ver os próximos vídeos do canal, ok pessoal? E também acompanhe o link com todos os vossos amigos para vocês também ver o vídeo e os vídeos também para se inscrever o canal, ok? Então são as questões que estão a ver. No vídeo de hoje vou contar-vos os youtubers todos que eu conheço e mais famosos lá. Então, o primeiro youtuber é o Calvas, que eu conheço, faz fortemente, o Ant, Torres, Endo, No Meiro, Ronaldo, Ronaldo, o Chetan, o Chetan, o Kim Joi, 83 é um almoço. Os canais que eu conheço. Os canais que eu conheço. Ana, a mulher do Ant. Angie Costa, a namorada do Indo. João Caetano e Gabriel Bressan, flexpower, após. O Chá de Chá de Choque, faz Fortnite, flexball também. João Caetano, faz desafios. E o Gabriel Bressan, faz... Quer dizer, não sei o que aconteceu, eu só tenho de ir. Por isso... Se eu ver se eu me conto mais. DCC Killer e Tic Tic Vim. Então pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, deixem o like, subscrevam o canal, aperte o sino para receber todas as notificações e também para não perder os próximos vídeos do canal. Ok pessoal? E também compartilhe com todos os vossos amigos. Com os vossos amigos também do vídeo. E também para subscrever o canal, ok? Ah, e também quero que... Escrevam aí nos comentários os youtubers que vocês conhecem, ok? Escrevam nos comentários os youtubers que vocês conhecem. Então, um abraço e tchau!